Por volta das 19 horas da última sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018, o líder do movimento dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, anunciou nas suas redes sociais que grupelhos de direita estavam fazendo provocações em frente à residência do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Um grupo de sem-tetos da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo e militantes em geral do PT foram para lá e expulsaram os fascistas que tentavam inflar um boneco em que o ex-presidente Lula aparece vestido como presidiário. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, em frente à casa do Lula. Estamos aqui em frente à casa do Lula, em repúdio, em repúdio àquilo que está acontecendo. A gente está aqui... Estão aqui, ó, esses vagabundos aqui, se sair merda aqui, foram eles que provocaram. Foram essa velha aqui feia pra porra aqui, ó. Essa velha desgraçada aqui. Esse balão não vai ficar aqui. Todo mundo tem que vir pra cá. As paneleiras pedem que enfiar essas panelas no cu aqui, ó. O que, ó? Dona Marisa mandou. Ó, ó, tá vendo aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Por que vocês não vão fazer panelas agora que a gasolina dá cinco contas aí? Tá aqui esse povo aqui. Vamos ter que tirar hoje, senão eles vão permanecer aqui. Esse bando de vagabundo aqui. Olha aqui. Fizemos esses vagabundos no chá aqui, ó. Fizemos eles desinflar o boneco, esses bando de vagabundo. Vamos desinflar mesmo. Bando de pelito. Pode gritar. Mas não resistindo, não. Olha o boneco aí, ó. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Olha o boneco aí. Tá no chão. Tá no chão. céu mais alto o boneco aí. Olha o boneco. Pega atenção. A sua casa vai virar ocupação. оп, vai direto. Presta atenção. A sua casa vai virar ocupação. Pega atenção. Pega atenção. Pega atenção. gone for the population. Olha aqui, olha aqui. Olha lá. amba. Aqui, O povo unido jamais será vestido Estamos aqui em frente ao prédio do ex-presidente Lula Para quem está chegando agora, a conexão caiu um pouco antes Para quem está chegando agora, tiveram meia dúzia de pessoas que vieram aqui ofender Não, não de você Não, não, estou falando que vieram ofender o presidente Lula E os moradores do MTST vieram defender o direito do presidente Lula ser candidato em 2018 E aí E aí E aí E aí